Palmeira verde e fincada, clarão de ouro na areia Maré de azul derramada no colo da lua cheia Tem bananeira na serra, tem sábia laranjeira Quem olha pra minha terra, desenha sua bandeira Bandeira verde e amarela, azul e branca bandeira Roça de cravo e canela, de nome feito em madeira Quem tem direito de erguela, com toda estrela que encerra É que plantou cada estrela, e fez brotá-la da terra Amém